The Elder Scrolls Castle, ou seja, um novo Skyrim para Android. Você sabia que a Bethesda lançou recentemente um novo jogo mobile, que nada mais é que uma versão reformulada do jogo Skyrim, que fez sucesso aí, que faz até hoje. No estilo Fallout Shelter, é um jogo 2D, onde você pode assumir o controle de um reino, onde você controla estruturas e as pessoas dentro da tela. Você pode controlar os personagens, criando sua dinastia e gerenciando o seu castelo. Frequentemente você vai tomar decisões importantes que impactam o seu legado, você vai arriscar o seu suprimento, ilimitar os alimentos para ajudar o vizinho, ou você pode arrumar briga com alguns dos seus súditos, e por aí vai. Contém várias missões épicas também, criar heróis, equipar equipamentos, tudo naquele ambiente de Elder Scrolls que você já está acostumado. Atualmente ele ainda não está disponível na Play Store. Ele foi liberado uma versão aí para testes, só que a gente consegue dar um jeitinho aqui para estar baixando. Eu vou deixar o link aí nos comentários, tá bom? Para você baixar e testar. E agora vamos conferir aqui rapidinho, como que a gente faz para estar instalando ele. Vou estar mostrando aqui rapidamente, para não tomar o seu tempo, e para você já estar baixando e testando aí. Já vale lembrar que essa dica aí vale a sua inscrição e o seu like se você gostou. Deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida, beleza? Vou procurar responder praticamente todos os comentários, tá bom? Você vai poder baixar tanto diretamente no seu celular, ou pode baixar pelo seu computador e depois transferir para o seu celular. Fica como você preferir. Vou ensinar aqui pelo celular, tá bom? Você vai digitar aí, The Elder Scrolls Castles, ou Castles, né? Não sei qual a pronúncia correta. E você vai escolher o site aí, para você estar baixando. Tem vários sites. Eu, de preferência, escolhi esse aqui. Achei mais rápido, com menos anúncios, certo? Aqui tem os requisitos, né? Que ele pede, né? A configuração aqui, as informações, na verdade, do aplicativo. Tem alguns prints aqui, ó. É um jogo bem interessante. Para quem gosta desse estilo, é bem interessante. Alguns não gostam, né? Mas aí vai da sua preferência. Baixa lá e testa lá. Beleza? Vou clicar aqui em Download. Eu já fiz o Download. Então, vamos cortar aqui o vídeo aqui, para ficar mais rápido. Já vou mostrar aqui a instalação dele. É bem rápida também, né? É um jogo muito pesado. Após o Download, você vai procurar lá no seu gerenciador de arquivos. No caso aqui, eu uso o Files da Google. Vai procurar lá em Download. O arquivo. Lembrando que ele pode pedir uma permissão, para instalar aplicativos desconhecidos, né? Você aceita. Aqui o meu Xiaomi, ele pede, ele faz uma análise de segurança, ele fala que está ok. E está aí. Não é um grande jogo de Skyrim, Elder Scrolls. Você está acostumado com gráficos 3D. Mas vale uma diversão aí. Dá para passar um bom tempinho aí jogando ele. Beleza? Por enquanto, ele está em inglês. Você vai achar ele apenas em inglês. Mas eu creio que logo em breve, ele lançará a versão aí PTB. Beleza? Então, é só isso mesmo. Peço que você se inscreva no canal. Você que está chegando agora. E aquele abraço. Falou. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.